Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem e aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Muito boa tarde, vamos começar a bagaça? Tragédia. Uma mulher de 54 anos morreu atropelada por uma carreta que estava transportando açúcar. Esse caso aconteceu na Orla de Ponta Verde. Segundo informações, ela teria ido atrás de um cãozinho que tinha largado da mão dela. Vamos conhecer a história agora? A Aranjo Zé abre o programa direto, vai. O acidente aconteceu na Praia da Ponta Verde, precisamente no entrocamento entre as avenidas Álvaro Altacilho e a avenida João Sampaio Luiz. A vítima, uma senhora de 54 anos, identificada como Josélia Maria de Oliveira, não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. O corpo dela se encontra embaixo desta carreta que está carregada de açúcar e que teria saído há poucos minutos do porto de Maceió. A informação é de que o motorista, o Luciano Ferreira dos Santos, ele se encontra aqui detido em uma das viaturas do primeiro batalhão. A primeira guarnição que chegou foi a supervisão. Infelizmente, né, um acidente com vítima fatal. Um acidente com vítima fatal, já foi constatado o óbito pela médica do SAMU. Os primeiros levantamentos é que teria ido buscar o cachorro que se soltou e ao ele ir para debaixo do caminhão, o caminhão infelizmente estava no trânsito aqui e ao sair, ao se deslocar, fazer um pequeno deslocamento, só sentir o impacto. O motorista está aqui, está passando todas as informações, contribuindo. Tem também as testemunhas que viram como esse fato, esse triste fato, né, lamentável que veio acontecer e que vitimou a dona Josélia, né. Uma senhora de 54 anos que estava aqui passeando com um animal de estimação. A informação é de que o animal pertence à família a qual ela prestava serviços, né, e infelizmente veio a entrar em óbito aqui no local. Essa senhora, essa senhora, segundo informações, ela trabalhava em um desses apartamentos aí da Orla, né, Dani? Ela trabalhava em um dos prédios e estava passeando com um cãozinho, um cachorro, estava passeando com um cachorrinho, o cachorro se soltou e ela foi atrás, sem olhar para os lados. E o caminhão veio e acabou nessa tragédia. O que é que a gente pode tirar daí? Mais atenção. O que é que a gente pode tirar desse episódio? Mais atenção. Uma fatalidade, uma mulher trabalhadora. É tão triste, é tão... Abrir um programa com uma notícia dessa, falando de uma trabalhadora, de uma pessoa de bem, é muito triste para a gente. O que é que a gente pode fazer agora? Pedir conforto para a família, ficou. Pedir a Deus que dê conforto à família. Não tem outra palavra, não tem. Senhoras e senhores, é carnaval na farmácia permanente. Com precinho de arrasar. E tudo em seis vezes sem juros. Aproveite as melhores ofertas com o prazão, que só a permanente faz por você. Bora olhar? E atenção que tem promoção, viu? Ó, tem lenço umedecido, pampers, você leva quatro, paga três. Só R$32,97. Tudo em seis vezes sem juros. Carnaval de ofertas na farmácia permanente. É por você, meu querido. Assalto. Nós recebemos imagens de um assalto a uma panificação no município de Satuba. Segundo informações de telespectadores que enviaram o vídeo, o assaltante chegou sozinho, fingiu ser cliente, e depois roubou um cliente e o caixa da panificação. Vamos ver, vamos mostrar isso juntos. Vamos lá, solta o vídeo. Essa é a panificação. Esse que está com a mão no bolso. Gente, ele segurou o cliente. Olha, dominou. Mostrou a arma. Cabra safado. Esse ele tomou o relógio do cliente, coitado. Tomou o relógio. Olha, de cara limpa. Esse vai cair rápido. Vai morrer ou não vai? Vai! Olha, ele pede para botar o dinheiro na... Mandou a mulher botar o dinheiro na sacola, a funcionária. Botou o dinheiro na sacola. E o funcionário, desculpa, eu vi o cabelo grande. O funcionário é ele que... Esse cabelo aí é uma tesoura boa, molada, resolve, viu? Então, ele está botando o dinheiro na sacola. Olha, o dinheiro na sacola. Ele obriga o funcionário a entregar o dinheiro. E o coitado do cliente fica ali impotente, congelado, travado. Não ficou nem com o dinheiro de pagar a mercadoria que ele tinha pego na padaria. Meu Deus, olha, a cara limpa. Agora, por que essa câmera não mostra a cara dele? Sabe o que é isso? O dono da padaria botou para mostrar o caixa e esqueceu de mostrar a cara de quem está roubando. É, em vez de botar... Não, botou para ver se o funcionário estava mexendo. Ô, rapaz, olha aí o castigo. O ladrão está lá de fora, não está dentro não, meu Deus do céu. Olha a cara dele. Vai cair ou não vai? Vai! Vai morrer ou não vai? Vai! Ele tem cara de chupão, cara de chupão safado, ladrão vagabundo. Isso é um maconheiro da dor de caneca, um giletão. Cabra safado. Queimou a igreja, cabra safado. Queimou a igreja, cabra safado. Vai morrer ou não vai? Vai! Esse vai encontrar logo, logo um policial que vai se defender, lógico. O policial só mata, só atira para se defender, né? Logo, logo ele vai assaltar um local que tem um policial armado. Aí ele vai ver o que é bom para a tosse dele. É um xarope ponto 40. A Rosa tem um recado para vocês aí. Vamos lá. O Previda entregou recentemente uma linda loja no Jacintinho para a família Previda. Ela foi construída na Galeria Mendes e Mendes, em frente à Feirinha do Jacintinho, para atender toda a população que mora neste bairro e também nas regionais adjacentes. Não é, Flávio? Sim, Riu Mani. Além do Jacintinho, esta loja também vai atender a você que mora no bairro do Feitosa, no bairro do Murilópolis, São Jorge, Barro Duro e Serraria. E também nos bairros do Poço, do Novo Mundo e da Cruz das Almas. Estamos aguardando a visita de todos vocês. Previda é seguro. Seguro é Previda. Caso esclarecido. Polícia Civil detalha como foi a ação que resultou nas prisões dos acusados da morte de José Valmir, aquele motorista de aplicativo que foi vítima de latrocínio. A história é contada por Arão José. Direto. Esqueira Júnior, durante a coletiva, a Polícia Civil explicou como aconteceu a operação, que culminou na prisão de três acusados e participar da morte do José Valmir, o motorista de aplicativo que foi sequestrado, teve o seu carro roubado e foi executado. Os presos foram identificados como Carlos Eduardo Alves da Silva, o de Jailton da Silva Domingos, o José Pedro Tenório de Albuquerque. Um quarto elemento, conhecido como Colômbia, colombiano, continua foragido. Vamos começar com o integrante da Polícia Civil, ele que integra o Grupo Especial de Investigação da Delegacia Geral, que vai nos explicar como aconteceu, como vocês conseguiram identificar esses indivíduos. A investigação, né? Começamos com a investigação, chegou-se ao nome do Carlos Eduardo, a gente começou a acompanhar ele e quando foi ontem a gente resolveu abordar para fazer um interrogatório com ele, para confirmar se realmente ele tinha participação nesse sumiço do rapaz. Na primeira abordagem que foi feita, a gente conversando com ele, ele confirmou que teria participado, né? Mas só que teria dirigido. E aí falou da outra pessoa, do Ivanilto, que como o Ivanilto e o colombiano, como que tinham sido as pessoas que teriam matado. Fomos à casa do Ivanilto, vulgo de Ito, ficamos acompanhando lá, fazendo campana, até o momento que ele chegasse em casa. Ele chegou em casa, a gente bateu na casa, cercou a casa dele, houve troca de tiro. Ele reagiu à prisão? É, foi ferido nas nádegas, foi apreendido com ele um revólver 38, que a delegada vai pedir a perícia balística para ver se não foi a arma que... Utilizada para... Utilizada para atirar no rapaz. Foi encontrado o telefone celular do rapaz com ele, certo? Também foi assim, depois que a gente abordou ele, que teve a troca de tiro, que ele ficou tranquilo, ele falou que não teria sido ele, ele teria participado do negócio, mas não teria sido ele a pessoa que atirou. Teria sido o colombiano. Tanto ele como o Carlos Eduardo afirmam que foi o colombiano. Inclusive a gente tem uma foto que a gente vai exibir nesse momento. Para quem tiver alguma informação para conseguir a identificação dele correta e o paradeiro desse colombiano, deve ligar para o disco de anúncia. Isso é muito importante, a população ajudando e contribuindo à segurança pública. Isso é primordial para a gente, porque polícia não tem bola de cristal. Polícia trabalha com informação. E quem pode passar as informações para a polícia é a população que vive sofrendo aí com a insegurança. Além do Carlos Eduardo e do Dijair, o Tom da Silva, foi prestamante o José Pedro Tenório de Albuquerque. Qual é a participação dele? O José Pedro foi a pessoa que intermediou a venda do carro do rapaz. Eles resolveram vender depois da repercussão do carro. Exatamente. Quando eles viram a repercussão na televisão, nos meios de comunicação, eles pegaram e venderam o carro. Ofereceram ao José Pedro. O José Pedro arrumou um comprador, que já está acostumado a comprar esses carros roubados a ele. E aí ele comprou por R$ 2 mil. A informação também é passada pelo Dijailton, que a ordem para matar a vítima partiu do Carlos Eduardo, que queria comprar o carro. Exatamente. Queria comprar não, queria ficar com o carro. Ele queria um carro mais novo. Parece que há essa questão de validade de tempo de veículo para poder participar desse aplicativo. E por isso que ele queria um carro mais novo. Exatamente, porque ele tem um carro de 2 mil e o Ed 6 vai de 2 mil, ela é de 2006. Ele faz transporte clandestino. Todos esses acusados, eles fazem parte de uma organização criminosa responsável por roubo de veículos, especializadas em roubo de veículos? Rapaz, eu não digo especializado em roubo de veículos, mas a gente que trabalha com investigação, a gente sabe que muitas vezes, quando esse pessoal que trabalha com droga, quando ele leva uma perda grande de droga, perda de droga, acontece alguma coisa, eles migram, começam a roubar, roubar moto, roubar carro, para poder se armar e para poder arrumar dinheiro para comprar droga. Vocês também estão procurando o carro da vítima, do Valmir, que ainda não foi localizado. Exatamente, eu acredito que até o final dessa semana, se der tudo certo, a gente encontra o carro. Se ele não abandonar antes, porque com a matéria ele já sabe que a gente vai estar atrás dele, e se ele não botar esse carro para outro estado. Mas aí a gente vai localizá-lo e vamos interrogá-lo para saber o que foi que ele fez com o carro. Suja informação também que eles teriam uma ligação com o estado de Goiás, parece que eles trocam os veículos roubados em Goiás. A informação é que essa pessoa que comprou o carro, ele leva os carros roubados para o estado de Goiás para trocar para o droga. Inclusive, a gente pegou no telefone do Zé Pedro, o Zé Pedro oferecendo um outro carro para essa mesma pessoa, um Onix, e a gente na delegacia de roubos e furtos de veículos agora, localizamos o boletim de ocorrência, e já sabemos qual foi o carro que foi oferecido. Então, caso completamente esclarecido? Esclarecido. Para mim, eu disse, um quarto elemento conhecido como Colômbia, colombiano, ainda não se sabe o certo, o vulgo dele, mas a polícia divulgou a foto para que você, cidadão, você que possa ajudar a identificá-lo, o nome correto, o vulgo, ligar para o disco de denúncia através do 181. Toda a informação será mantida em sigilo, apenas irá contribuir com as investigações que continuam. O Deninho vai colocar a foto aí desse assassino que matou friamente um motorista, um pai de família, um trabalhador, isso é um assassino, isso é um vagabundo maconheiro, viciado em maconha, cabra safado, isso é um vagabundo, ele está com um tiro na bunda, ele levou um tiro na bunda, ele reagiu com a polícia, trocou tiros, levou um tiro na bunda, está por aí, reemendado, é um cabra safado, está me vendo essa hora, eu sei que ele está me vendo, logo, logo vai cair, eu só queria que você reagisse. Eu digo que você é um homem, do jeito que você matou um motorista lá, um cara inocente, sem nenhuma arma, sem nenhuma maldade, que pegou a corrida achando que estava trabalhando honestamente, coisa que você não sabe que é isso, seu vagabundo, cabra safado, você é um chupão safado, isso é um giletão, isso é um, sabe, fugiu, está com um tiro no rabo, e se você viu esse cabra safado, ligue imediatamente para a polícia, ligue imediatamente para a polícia, ele está com um tiro no rabo, se você viu esse cara, ligue, oi! Olha, agora corrigiram agora a informação que ele não está com um tiro no rabo não, quem está é o outro que está preso, esse não levou tiro nenhum, isso é um miserável, esse aí está com muita sorte, quem levou o tiro no rabo está preso já, está furado lá, muito bem, esse não tem, o furo dele é outro que ele dá desde criança, esse cabra safado, então esse cabra ladrão aí safado, esse vagabundo aí, se você viu, ligue para a polícia imediatamente, ligue para a polícia imediatamente, esse cabra safado matou um pai de família a sangue frio, o cara se ajoelhou, rezou, pediu para não morrer, e esse vagabundo aí matou ele, sabe para quê? Para tomar o carro dele e vender por dois mil reais, carro esse que seria clonado e trocado por maconha, que ele é viciado em maconha, esse cabra safado aí, eu quero ver ele com esse dedinho levantado, no dia que a polícia pega ele, eu quero ver ele fazendo assim, está legal, eu quero ver ele na delegacia, eu quero ver ele, eu prefiro ver ele em outro lugar, eu quero ver ele em outro lugar, com esse dedinho para cima, nós vamos ver, vai cair ou não vai? Vai! Isso vai estar com uma carinha tão de quenga na delegacia, quando estiver preso, não, não foi assim, não, quem fez foi ele, não fui eu, foi a necessidade, eu estava desempregado, a situação brasileira, o golpe, o golpe, porque o golpe, teve o golpe, o golpe, o golpe, não tem mais mortadela com pão, não tem mais, não tem mais o que fazer, aí o golpe, os golpistas, os eletricistas, os fascistas, ele é maquinista, o vagabundo, quando ele não tem o que dizer, ele fica jogando para cima dos outros, o cabra safado, quando ele não tem o que dizer, quando ele não tem, ele não quer trabalhar, ele fica jogando para golpista, que é fascista, é coisa de cabra safado, você fala de cabra safado, de gente safada, é a desculpa de gente safada, que não quer trabalhar, que é emprego, não quer trabalho, que é emprego. Bota a cara dele de novo, bota a cara dele, vai morrer ou não vai? Está no bico do urubu, esse está no bico do urubu, eu te condeno, eu te curo, hoje tu está bem, amanhã tu amanhece duro, rogado a praga, ah, se eu te vejo no Instituto Médico Legal, todo congeladozinho, igual um picolé maceió, um caicó, um bom, um maguari, picolé maguari, ainda tem picolé maguari? Tem mais não? Picolé maguari? Não existe mais não? Nunca viu não? Não? Não é do seu tempo não? É não? Nunca ouviu falar? Aqui dentro, quem já ouviu falar de picolé maguari? Ninguém, não tem ninguém. Você que sofre com dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocado pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso, do inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Presta atenção nesse depoimento. Eu não via nenhum resultado nos produtos que eu estava usando para as dores nas pernas, por causa das varizes. Foi aí que me falaram de varicel. Eu resolvi experimentar e fazer o tratamento, que é tomar o comprimido e passar o creme nas pernas. Eu adorei. De lá para cá, as minhas dores nas pernas sumiram. Eu não troco varicel por nada. Viu só, viu só? A varicel acaba com as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Sim, senhoras e senhores, com varicel você vai poder andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está venda em todas as farmácias do Brasil e a preços especiais nas melhores farmácias de Maceió. Exige a varicel. A nossa equipe também acompanhou o desfecho da reunião entre a Secretaria de Segurança e os motoristas de aplicativos. Eles estão pedindo mais segurança. Arão José Direto. Esqueira Júnior, na semana passada, nós mostramos uma reunião que aconteceu entre a Associação de Operadores de Aplicativo com o secretário executivo aqui da Secretaria de Segurança Pública, o delegado Manuel Acácio. Hoje, quando foi apresentada a elucidação do caso do José Valmir, ele também aproveitou para anunciar algumas medidas que serão tomadas a partir de agora. A gente chamou a delegada Angelita, que é a titular da Rubens e Futs de Veículos da Capital. Chamamos o Major Felipe, que é o comandante do Batalhão de Trânsito, o Tenente Emanuel, que é o coordenador da Lei Seca, para que a gente possa alinhar as situações para que houvesse uma melhor segurança desses motoristas. A parte da Polícia Militar, a gente alinhou com o Batalhão de Trânsito e com a Lei Seca para que sejam endurecidas as questões das blitz, para ser mais criteriosas nas questões das blitz. E também falamos com a delegada para que ela focasse mais nessa questão desses roubos de veículos desses motoristas. Então, ficou tudo certo, tudo alinhado nessas duas polícias. E também a gente pediu que os próprios motoristas cobrassem dessas operadoras desses aplicativos que houvesse um maior critério no cadastro dessas pessoas que querem trabalhar utilizando esses aplicativos. Então, ficou definido que essas pessoas iam entrar em contato com esses aplicativos para que houvesse esse maior critério na questão dos cadastros. O que chama a atenção também nessa questão é a rede criminosa. Foi um crime de latrocínio, mas que tem pessoas envolvidas com tráfico de drogas, com a venda de veículos, esquenta de veículos, são vários tipos de crime cometidos por uma mesma organização criminosa. A gente está encarando esse crime como latrocínio. A princípio, as investigações demonstram que o crime foi latrocínio, não foi fruto de guerra de facção e nem tráfico de drogas. A princípio, a gente não descarta outras possibilidades. Mas, apesar disso, os indivíduos, a gente viu que eles têm passagem pela justiça. São indivíduos perigosos que se articulam através de associação criminosa para poder cometer crimes e gerarem vantagens ilícitas com a venda, o repasse desses veículos. Tem que proteger o mototaxista também, o nosso tradicional táxi, os nossos taxistas têm que ser protegidos também. É proteção geral, sabe? Não é um núcleo específico para motoristas e aplicativos, outro para mototaxistas, outro para taxistas, outro para o cidadão do bem comum que tem o seu carrinho, comprado com sacrifício. É geral, é geral. O problema, meu querido, é que polícia não tem bola de cristal. Polícia não consegue evitar assassinato. Não conhece, eu não conheço essa polícia. Se não, não tinham atirado no João Paulo II, o Papa. Não tinham atirado em um Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, que é segurança maior que um presidente americano. E atiraram contra ele. Se não, não tinham matado John Kennedy. E por aí vai. Ninguém evita assassinato. Ninguém evita. Agora, se, se, eu falando se, nesse país, o Código Penal, aquele que o juiz diz assim, você está condenado a 30 anos de cadeia, e ele ficasse 30 anos de cadeia, cumprindo os 30 anos de cadeia, aí a coisa funcionava. Entendeu? Aí funcionava. Se o policial pegasse o cara aqui, traficando 100, 200, 300 gramas de maconha, levasse ele para a cadeia, lá o juiz determinasse que ele ficasse 10 na cadeia, 10 de prisão, 10 de prisão, e ele cumprisse os 10 anos, a coisa mudaria aqui fora. Mas se queira, ia encher o presídio de gente. E ia. Quem quiser ir, é só aprontar, é só fazer o errado. Quem não quer ir, continua trabalhando, fazendo o que o seu pai ensinou. Trabalhar, respeitar, ser honesto, digno, direito. Se você, olha, você que reclama de presídio cheio, você está com medo de ir para lá, é? Olha, fala comigo, olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Você que fica aí, mas os presídios estão cheios. Você está com medo de ir para lá, é? Você tem alguém lá? Ô filho, põe uma coisa na tua cabeça, só está no presídio quem aprontou. Só vai para lá quem apronta. Você não quer ir para lá, não? Basta cumprir suas obrigações. Basta você ser respeitador, trabalhador e honesto. É difícil nesse país ser honesto, é? Tente. No dia que você descobrir que ser honesto é mais vantajoso, que você vai ter crédito no banco, você vai poder comprar um carro fiado, você vai poder montar a sua empresa, você vai descobrir que ser honesto é o maior barato. Que ser honesto é um grande negócio nesse país. Ah, mas fulano enricou sendo desonesto. Castelo de areia. Esses ricos desaparecem como aparecem. Eu já vi muitos e muitos aí do dia para a noite, sem dar um dia de serviço, aparecer de Hilux, zero quilômetro. Eu digo, não dura um ano, quer apostar o quê? Com um ano, eu vendi carro muito duro, desconfortável, já troquei e passei para outro. Eu digo, não dura seis meses. E o prazo foi diminuindo. Hoje está a pé, relembrando o passado que pagavam a conta no bar para um, para dois, para três, vivendo de nostalgia. Ainda com a velha pulseira de ouro, que é a última coisa que ele vai vender quando tiver fome, contando histórias dizendo, eu era o tampa, eu pegava as meninas, eu ia na boate. Ela não era fulano. Vai arrumar três testemunhas, três otários, que fica, era mesmo. Esse cara era o tampa. É o final. É o final de quem trabalha desonestamente. É o final. Já vem tantas histórias aqui em Alagoas. Siqueira, o pai desse cara trabalhou com fulano, que era presidente, que era não sei de onde, que era... Está pobre. Está pobre. Sabe por quê? Dinheiro desonesto. Dinheiro roubado do povo. Esse paga muito caro. E ora, não é só pagar caro aqui na terra, não. É lá em cima também. Sabe? Quando a saúde é abalada, quando começa a coisa a mexer na família, o castigo é muito mais pesado do que você imagina. Seja honesto. Trabalhe. É pouquinho, mas é seu. Você vai poder botar a sua cabeça no travesseiro e dizer assim, aqui a Polícia Federal não vem buscar. Acredite. Quer voltar a ter um sorriso de verdade? Quer realizar o seu implante dentário com total segurança? Então dá só uma olhada no recado da Oral Sim Implantes. Eu, Raul Gil, apresento Momento Saúde Oral Sim Implante. Três dicas para aumentar a longevidade do implante dentário. A principal dica é uma higienização adequada, com uma boa escovação e o uso do fio dental. A manutenção periódica com visitas regulares ao dentista também é fundamental. E importante, não utilize os dentes para funções impróprias. Tomando esses cuidados, você garante um sorriso sempre saudável. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. A Oral Sim, que é transformada em 2018 no melhor ano da sua vida. Ligue agora. Eu falei agora, mas isso aqui não é meu dia. O pessoal está de plantão esperando você. 3022-9966. 3022-9966. Agende sua avaliação. Ah, você quer usar o WhatsApp? É mais fácil para você? Anote o WhatsApp para você agendar. 99812-0016. Vou falar mais calmo, tudo bem. 99812-0016. E volte a sorrir. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários em todo o Brasil. Oral Sim. Batista Filho, ao vivo? Batista, onde é que você está, meu querido? Uma boa tarde para você. Fala, já estou vendo que ele está na superintendência da SMTT. Boa tarde, meu lindo. Boa tarde. Nós estamos aqui na superintendência municipal de transporte e trânsito na SMTT, ao lado do superintendente Antônio Moura. Acabou agora há pouco uma reunião entre a superintendência e também o Conselho Municipal de Transporte Coletivo. O que resultou dessa reunião, superintendente? Muito boa tarde. Boa tarde, Batista. Principalmente a apresentação por parte da SMTT da Prefeitura de Maceió, do nosso estudo técnico, da nossa planilha e do nosso entendimento do que pode ser reajustado no valor da passagem de ônibus. As empresas tinham nos solicitado valores distintos. O Cinturbo, que é o sindicato das empresas, tinha solicitado um reajuste que fosse até 4,05 reais. Uma empresa, em particular, pediu 4,20. A Prefeitura entende que não é possível dar o reajuste nesse patamar. E a nossa planilha técnica, a nossa planilha paramétrica e o estudo de viabilidade econômica e financeira do sistema, juntos, demonstram um valor que pode chegar até 3,80 para o valor da nova passagem. Isso foi avaliado, foi passado pelo Conselho Municipal de Transporte Coletivo, para que a gente possa encaminhar para o gabinete do prefeito. Aumentaria, portanto, mais 30 centavos. Mais 30 centavos, analisando, se volto a dizer, a planilha paramétrica e a viabilidade econômica e financeira do sistema. Isso consta em contrato. Então, isso foi apresentado a todos os conselheiros. Houve, inclusive, uma votação, apesar do conselho ser consultivo e não deliberativo, houve uma votação. Foram nove votos a favor, dois contra, onze conselheiros presentes e agora a gente encaminha o processo para o gabinete do prefeito. Esse valor ainda pode ser reduzido? Olha, o prefeito vai avaliar a planilha. Ela é uma planilha feita pelos técnicos da superintendência. Então, ela demonstra a realidade. A gente tem avaliado todos os fatores, o aumento da inflação, aumento no valor dos insumos, aumento no valor do salário dos rodoviários e também a perda de passageiros, que é uma realidade. As empresas vêm perdendo passageiros já há bastante tempo. Então, isso é avaliado. Em contraponto, também são avaliadas as obrigações por parte das empresas, como é o caso da integração temporal total, por exemplo, que vai acontecer a partir do dia 11 agora. A gente vai estar integrando todas as regiões da cidade, pagando apenas um bilhete. Isso já é um benefício que vai acontecer a partir do dia 11. Qual foi a postura dos empresários diante dessa proposta? Olha, os empresários não gostaram. Eles queriam esse aumento, como eu falei, em torno de R$ 4,5 a R$ 4,20. Mas a prefeitura entende que não tem possibilidade alguma de conceder esse reajuste desse valor. A gente entende que um valor de R$ 3,80, seguindo o nosso estudo, ele é viável. Quando o prefeito deve decidir isso? Olha, a decisão que cabe ao chefe do executivo. O prefeito vai receber esse processo hoje à tarde. E aí ele vai avaliar, talvez leve algum tempo, para que ele possa tomar essa decisão de acatar ou de não aprovar o aumento. Não existe um prazo definido, né? Não, não existe. O prazo de contrato para reajuste consta em contrato. Nós temos hoje um contrato em vigor fruto de uma licitação, que é mais uma conquista do transporte coletivo em Maceió. Esse contrato, ele disse que o reajuste tem que acontecer no mês de janeiro de cada ano. A gente já está em fevereiro, então a gente já está com o prazo um pouco apertado. Muito obrigado, superintendente. Tem mais alguma coisa que o senhor acha interessante colocar para a população nesse momento? Olha, eu queria ressaltar para a população os benefícios que a Prefeitura de Maceió, na gestão do prefeito Rui Palmeira, vem trazendo ao usuário do transporte coletivo. A licitação em si já é uma grande conquista. A faixa azul, o domingo é meia e agora a integração temporal. O cidadão vai poder usar um bilhete único no prazo de uma hora e meia para seguir da sua origem até o seu destino. Muito obrigado. Conversei então com o superintendente da SMTT, Antônio Moura. Siqueira Júnior, é com você. Obrigado, meu querido. Obrigado. Hoje à tarde, o prefeito Rui Palmeira vai participar de uma reunião, onde decidirá. De um lado, a Prefeitura propõe R$ 3,80 pela passagem do ônibus de Maceió. Por outro lado, os empresários pedem entre R$ 4,05 a R$ 4,20. Você que não usa o transporte público, você deve estar dizendo assim, que bobagem, gente. Uma diferença tão pequena para quem usa e depende do ônibus, é muito grande no final do mês a diferença e o peso. É muito grande. Graças a Deus, você anda de carro, bacana. Você anda de moto, bacana. Você vai de carona com seu pai, bacana. Mas quem depende do transporte coletivo, sabe o furo do orçamento no final do mês. Mas Siqueira, são só a diferença o quê? 10, 20, 20 centavos, tal. Pesa, gente. Pesa. Faz as contas. Paz, com paz a gente termina o programa. Com paz. E vamos torcer que tudo dê certo, vamos torcer que acabe bem, vamos torcer que acabe tudo certinho, que entrem em uma sintonia e que o povo acabe ganhando. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra mais uma execução gravada pelos próprios criminosos que virou moda. Os assassinos atiram simultaneamente contra a vítima e ainda comemoram a execução. Vamos ver. Aqui o bagulho é doido, mano, o valor é firraia, p***. Tá ligado a valor da anão, p***. O estatuto do desarmamento aí. Olha aí o estatuto do desarmamento. Olha aí, é nóis, p***. Olha o estatuto. Olha aí. É o crime, não é o crime, não é o crime, não é, p***. Olha aí. É nóis, porra. Olha aí, que coisa linda. Parabéns o criador do estatuto do desarmamento no Brasil. Parabéns. Parabéns. Sensacional. Os senhores desarmaram. Pode rolar o vídeo de novo. Pode deixar. Deixa sem áudio e vai mostrando o seu vídeo. Parabéns a quem criou o estatuto do desarmamento. Vocês trouxeram a paz para esse país. Você que criou e não vem com números não. Não, porque reduzimos o número. Mentira. Aumentou e pesado. Olha lá. Tudo criancinha armada com pistola que pertence. O que seria de uso exclusivo da polícia? Atirando contra o coleguinha. E vibrando. Olha aí que beleza. Olha aí os vida louca aí. E se você anda com esse tipo de gente, saiba que você vai morrer também. Saiba que um dia você vai ser vítima também. Você vai levar bala. Olha as pistolas. Olha as pistolas. Olha que legal. Esse caso ocorreu no dia 26 de janeiro, no município de São José da Coroa Grande. Vizinho aqui em Pernambuco, nosso vizinho. Após Maragogi. De acordo com informações do chefe de serviço da delegacia, os envolvidos no crime já foram identificados, mas os nomes não serão divulgados, porque a investigação segue em sigilo. Também de acordo com a polícia, a vítima da execução possui envolvimento com o tráfico e pertencia a um grupo rival aos dos criminosos. Quer dizer, mais um maconheiro que morreu não vai fazer falta a ninguém. Vai fazer falta! Vai fazer falta! Está no inferno ou não está? Esse é menos um que o Brasil, sem ele, vai continuar o mesmo. Mas essa cena aí eu quero mostrar para você, que criou o Estatuto do Desarmamento. Você desarmou o Ciladão Brasileiro e esqueceu de desarmar os bandidos. Você que fez isso deve estar muito feliz. Você que criou, que participou do Estatuto do Desarmamento, que custou mais de 600 milhões aí na época para o Brasil, fizeram o plebiscito. O Brasil todo se envolveu lindo pela paz, porque aqui é tudo paz. Quem criou, senhoras e senhores, quem pediu pelo desarmamento, senhoras e senhores, é quem justamente anda com segurança particular. É quem anda, senhoras e senhores, com carro protegido, senhoras e senhores. É quem anda, quem mora em condomínio fechado, senhoras e senhores. Aquele político seu aí, que você elegeu, aquele político que você elegeu, o que disse que tinha que desarmar a mim e você, ele mora, senhoras e senhores, num condomínio, vigiado 24 horas por dia. Ai do porteiro, ai do porteiro, deixar entrar um cobrador, quanto mais um bandido. Se entrar um cobrador sem autorização aí, num condomínio desse, o pobre vai ser demitido. O político, não em todos, ainda existe político bom? Existe, ainda tem. Se não, volta a dizer, esse país já tinha tido uma intervenção militar. Ainda tem político bom e a gente tem que apostar nesse. Agora que a maioria é ruim, é. Que a maioria acabou com esse país, acabou. Então esses caras que criaram o estatuto do desarmamento moram em condomínio fechado. É casa de muro alto. Sensacional, muito bom. Estão desaprendendo mesmo. Então o que é que acontece? Se queira, e você? Primeiro eu não sou político. Primeiro eu não sou candidato a nada. Primeiro eu não sou filiado a partido nenhum. A partido nenhum. Não devo a A, B ou C. Mas se queira, você entrevista no seu programa. Isso aqui é uma TV que tem um dono e tem uma direção. Isso aqui é uma concessão pública, eu tenho que receber aqui. Se Michel Temer entrar ali, eu vou ter que entrevistá-lo. Se a Dilma vir entrar aqui, eu vou ter que entrevistá-la. Isso aqui é meu emprego. Não misture as coisas não, tá? Não misture não. Mas se queira, você anda de carro blindado. Lógico. Eu sou doido, mas não sou suicida. Mas se queira, você anda com Jesus no coração. Lógico. Eu sou doido, mas não sou suicida. Não mexa com o velho não, que se você mexer, você se arromba. Não é não, igreja? É. Um beijo para Ias... Minha filha, o que é que custa fazer uma letra maior? O que é que custa? O que é que custa? Por favor, faça uma letra maior. Leia para mim. Um beijo para as meninas da Riachoeira do Marcel Shopping. Jabá. Foi a Nara. Você está com o cartão atrasado, é? Não, foi a Nara que você comprou. A Nara foi... Olha só, gente. Olha só. Está difícil, hein? Está punk, hein? Está punk. Agora, falando em roupa, vem cá para mostrar essa saia. Isso é moda. Mostra aqui. Eu vou ficar... Não sei o que sairia aqui de cena. Mostra a saia dela. Dá uma votinha. Vai. Isso é um resto de saia, não é? Vem cá para sair. Eu não mandei sair, não. Isso era um pano de chão, não é? É. Reciclado, não é? Que roupa feia, desgraçada. Isso é da loja da sua mãe? Não, essa não. Essa aí é de onde? Santa Cruz de Capabaribe? Onde foi que você comprou isso? Não diga a loja. Não sei. Minha filha, não tem ninguém na família que diga assim. Está feio, meu irmão. Use não. Não tem não. Não. Que bonito, hein? Agora, diminuiu a saia, alguns brincos aumentou. Veja. Parece aquele escolar de catimbozeiro da Bahia, não é? Veja. Olha, olha só. Isso no pescoço. Arrumadinha, está vendo? Você está arrumadinha. Arrumadinha é um prato de charque, meu amor. Sai. Manda outro beijo. Qual o outro beijo? Para Renato. Sim. Clenifer. Ela mesmo escreve, não sabe o que escreveu. Mas foi a frase que me deu, ó. Renato. E Clenifer. Clenifer. Clenifer está em Brasília. Ele mora em Brasília, né? Aqui em Brasília. Clenifer. É uma moça. Clenifer, um beijo lá em Brasília, um beijo. Renato, que está em Anápolis. E o Renato, que está em Anápolis, em Goiás. Renato, Anápolis, Goiás. E... E Clenifer, como é o nome? Clenifer. Clenifer. Isso não é nome, isso é promessa. Clenifer, em Brasília. São Primos da Caline. Um beijo, viu? Em Anápolis, Goiás e outro em Brasília. Vamos falar de coisa bacana, está na hora boa. Errei, meu amiguinho. Um abraço a você, viu? Olha, 2018 está aí e já veio com deliciosas novidades. Porque chegou a hora mais gostosa desse programa. Hora de falar de quem já é sucesso na mesa da família Lagoana. Eu estou falando dos produtos Tony, senhoras e senhores. Tem salsicha, mortadela, salsichão, calabresa e muito mais. Tony é para você comer com muita alegria. Igreja, com alegria. Todo mundo adora produtos de qualidade, não é? Senhoras e senhores, eles são práticos e saborosos. É para toda a família, é para toda hora. Mostra, neninho. É para você saborear aquele delicioso sanduíche de mortadela. O hot dog especial, que a criançada adora. Ou preparar a sua receita de feijoada no final de semana. No churrasco, tudo junto e misturado. Como você preferir. A qualquer hora. E o melhor, atenção. Os produtos Tony não contêm carne de porco. Gostou, né? Possui bem menos sal. Por isso que entra na minha casa. Super saudáveis, nutritivos e tem qualidade Fipel. Que você já conhece há mais de 20 anos. Sim! Você encontra os produtos Tony nos melhores supermercados? E você, meu amigo? Você, comerciante. Ei, dono de padaria, mercadinho. Não deixe faltar produtos Tony na sua gôndola, não, viu, meu filho? Garanta sempre o melhor para os seus clientes. Para revender os produtos Tony, entre em contato agora com a Expo Frios. Distributor Fipel em Lagoas. Ligue. 3373 9099. 3373 9099. Tony, a alegria de comer bem. Não perca daqui a pouco a história do cachorro que encontrou o corpo dentro de um rio. A música foi fraca. Era para assustar a criançada. Tem que ser música. Vota o TP. Pelo amor de Deus. Sensibilidade, minha gente. Tem que botar os meninos para correr. É para o menino ficar com os olhos arregalados. É para a criançada ficar com medo de dormir, com medo do tio Siqueira. É para ficar com medo, viu? Ou sair aqui de novo. Não perca. Daqui a pouco. A história do cachorro que encontrou um corpo. Um corpo dentro de um rio. Em instantes, os detalhes. Como tudo aconteceu. Já, já. Neste programa. Eu acabei o texto já. Ele esticou agora. Eu me senti agora. Alfred Hitchcock, né? A seguir... A seguir. A seguir. A seguir. Já filha de uma rapadura velha. Você sabe que o seu namorado era traficante? Eu estava em Minas Gerais. Eu sou de Minas Gerais. E vim para cá para morar com ele. Chegasse há 15 dias. 15 dias. Ele trabalhava. Na lavanderia. E esse material todo no interior da residência? Tu chegou a ver? A desconfiar que ele traficava? Não, eu comecei não. Eu não vi não. Eu nem sabia.